Gente, e o Bolsonaro pode decidir as eleições lá na Argentina. Bem feito pra nós que achava que o Bolsonaro não era tão importante assim. O Bolsonaro pode decidir as eleições lá na Argentina, mas é levando o candidato da extrema-direita à derrota. Os opositores do Milley fizeram esse vídeo comparando o Bolsonaro ao Milley e o Milley ao Bolsonaro. Dá uma olhadinha só na propaganda política lá da Argentina. Este homem diz ser um patriota, mas odia a todos em seu país. Este homem conta chistes para parecer gracioso, mas só sabe se reir de a desgracia ajena. Este homem diz que está contra a corrupção, mas é um mentiroso profissional. Dijeron que com este homem tudo seria diferente, mas tudo mudou para pior. Este homem não é quem crees. Em Brasil, este homem foi escolhido e foi uma pesadinha. Argentina não precisa passar por isto. Em estas eleições, não te equivoques. Pois é, gente. O homem aí não é pouca coisa, não. O homem é importante. Pode decidir até as eleições de nossos vizinhos lá na Argentina. Só lembrando que a extrema-direita está em peso, enfurecida aí nas redes sociais, tentando eleger o Milley, candidato da extrema-direita lá da Argentina. Até o Sérgio Moro já entrou na onda, né, de puxar a sardinha para o lado do Milley. E aí os opositores do Milley fizeram esse vídeo que bombou, viralizou lá na Argentina e estão dizendo que essa propaganda pode decidir as eleições lá na Argentina. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, porque dizem que o Bolsonaro já está até aí se programando para uma possível posse lá do Milley. Só que a equipe do Milley, segundo rumores aí dos bastidores de notícias, só entrar em contato até agora com o pessoal do Paulo Guedes, né? Mas vamos aguardar para ver. Enquanto isso, a comparação está rolando solta lá na Argentina. O homem aí é importante, por isso que é chamado de mito. Não é pouca coisa.